As grávidas portuguesas têm razões para estar hoje mais seguras do que estavam há meio ano atrás. E eu quero acreditar e quero dizer-lhes que vão ter razões para estar ainda mais seguras daqui a um ano. Portanto, tudo aquilo que são pressões que nós sabemos, do ponto de vista do calendário, atingem grandes proporções na altura do verão, merecem respostas e são essas respostas que nós estamos a construir com as administrações hospitalares, com os profissionais de saúde e também com atos de gestão. Não desvalorizem a circunstância de haver uma linha de atendimento preferencial para grávidas que ela própria consegue dar o encaminhamento que, de outra maneira, teria de ser obtido à porta de um hospital ou num serviço de urgência. Sabe que dessas chamadas houve muitas grávidas que não necessitaram de vir às urgências e foram atendidas noutros estabelecimentos, nomeadamente também nos centros de atendimento clínico e houve outras que tinham situações mais delicadas que quando chegaram à porta do hospital não precisaram de fazer mais nada, tinham uma equipa à sua espera. Deixem-me dizer-vos, eu percebo que todos os partidos da oposição queiram fazer o seu trabalho, todos os partidos da oposição têm, é isso o papel da oposição, chamar a atenção para os problemas. Só há uma coisa que nós devemos todos fazer uns com os outros, é sermos honestos, é fazermos uma avaliação o mais rigorosa possível. Não nos deixarmos levar pela paixão do momento, em busca, eventualmente, com a pretensão de maior popularidade momentânea, porque as pessoas lá em casa não é isso que querem, não nos querem dar uma popularidade momentânea, querem ver os seus problemas resolvidos. É nisso que nós nos focamos. Não é sinal de falhanço, a última vez que disseram isso foi a propósito do acordo que o Governo fez com alguns sindicatos das Forças e Serviços de Segurança. Uns dias antes diziam que era um falhanço porque não havia acordo e depois as pessoas que o disseram nem sabem qual foi o comentário porque, entretanto, evaporaram-se daquilo que são as notícias, porque as notícias vão e vêm com muita rapidez. Não há falhanço. Há cumprimento. Nós estamos a cumprir todas as metas a que nos propusemos. Se vamos cumpri-las todas, eu não sei. Eu vou fazer tudo, a senhora Ministra da Saúde vai fazer tudo para cumprir todos os objetivos das 54 medidas do plano de emergência e transformação da saúde. Mas nós não prometemos fazer as coisas de um dia para o outro. Sabemos que há necessidade de organizar os serviços, de contratar gente, de melhorar as próprias instalações, de criar as condições para que esses resultados possam obter-se e é isso que vamos continuar a fazer. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro.